Olá, sejam bem-vindos às estreias de cinema. Sou a Marta Fernandes e esta semana, como sempre, trago-lhe as melhores sugestões de cinema para que o seu bilhete seja um filme garantido. Começo as minhas sugestões com um filme português. O ator e produtor Nicolau Breiner voltou ao papel de realizador e fez a Teia de Gelo, um filme de suspense e mistério que chega às salas do nosso país na quinta-feira. Produzido por Ana Costa e protagonizado por Diogo Morgado, Margarina Baninho e Paula Lobo Antunes, a Teia de Gelo conta a história de Jorge, um especialista informático de poucos escrúpulos, apanhado a desviar dinheiro da empresa onde trabalha. Na fuga tem um acidente durante uma tempestade de neve e acaba por encontrar refúgio numa casa onde iniciará outro caminho de fuga e perseguição. Oh, bebê, daqui a três dias não estou a ter dinheiro para comprar um país. Tu és um ladrão. Não tens vergonha de ter roubado o desgraçado homem. E o que é que tu julgas que ela andou a fazer a vida toda, hã? Hoje é sexta-feira. Só na segunda-feira que eles vão andar por isso. Tenhas 24 horas para devolver o dinheiro. Senão tu e a puta morrem. Eu peço desculpa, o meu nome é Jorge. Jorge Estivos. E o que é que o traz a este ermo que não media como este, Jorge? E as mulheres? Não a intimidam? Eu acho que depende... da mulher. Eu sei que se passou ontem à noite. A minha filha contou-me. Ela sabe tudo. Ela quem? Cala-te! Vocês nunca ouviram falar da febre da cabana? A febre da cabana? Quando as pessoas enlouquecem ou estarem fechadas num sítio isolado e começam a matar-se umas às outras. Esta casa... onde o diabo está a trancar as portas... Jesus assia-me embora. Isto é um sítio maldito. Passe embora. A sai-me.» O que é que ele está a trancar as portas? O que não é que ele está a trancar as portas? O que é que ele está a trancar? Vamos, vamos. O que é que ele está a trancar? criada por James Hobart na década de 1980, o Corvo ganhou uma nova versão para as telas dos cinemas, sob a direção do espanhol Juan Carlos Fresnadillo. O novo remake chega-nos esta quinta-feira. O filme conta a história de um detetive que, após encontrar uma mãe e a sua filha, brutalmente assassinadas em Baltimore no século XIX, faz uma descoberta surpreendente. O crime, assemelha-se a um homicídio ficcional descrito com todos os detalhes sangrentos no jornal local. A partir daí, o jovem detetive junta-se ao escritor Edgar Allan Poe para caçar um assassino em série que está a usar as próprias obras de Poe como base em uma série de assassinatos brutais. This murder is familiar to me. Edgar Allan Poe. It seems my writing has become the inspiration for an actual killer. Are there other stories in the collection? Many. Specifically about murder? I'm afraid so. I challenge the brilliant mind of Edgar Allan Poe, a game of wits. I will kill again, and on that corpse, I will leave clues. Please! Please! We are in dire need of your unwholesome expertise. Are you up to the task, Mr. Poe? Four people are dead! The killer is taunting us. No matter how this ends, I will kill him. A minha terceira sugestão é The Killing Fields, ou em português, Os Campos da Morte. Este drama conta as histórias de um detetive de Nova York que vai para o Texas investigaram em conjunto com um polícia local uma série de crimes violentos. nomeadamente o caso de uma rapariga desaparecida no condado dos arredores de um local amaldiçoado conhecido como The Killing Fields. O que eles não imaginam é que depois de entrarem de Killing Fields, ninguém sabe se conseguirá sair de lá vivo. O que eles não imaginam é que depois de entrarem de Killing Fields, não é que depois de entrarem de Killing Fields, não é que depois de entrarem de Killing Fields. O que eles não imaginam? Come here! I knew you'd find me. You're on juvie probation. You're supposed to be home. This is Detective Hay. Listen, homie, got a girl gone missing over here. 26 hours and no leads. The girl's name is Kirsten Lane. O que você está comando? Você é de New York? I'm trying to educate you. I've got around here. O que você acha que eu estou te ensasterando? I need you to take a look and me know se você viu essa garota a距odora. Só que eu não sei. Que eu não sei. Mas ela está aliada or dead. Se ela está na terra. Because ela está na terra. Se ela está na terra. E aí, ela está na terra. Ela está na terra. E aí, ela está na terra. O que? Não. Ele está nisso mas caos. Não obvias, Flux. Quase a trauma. Por que ele matou ela depois de alguém que se derrubou? Para você mandar um mensagem. Não! 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 O que foi? O que foi? O outro corpo de recuperação. É aqui. E? E? Você tem 30 policiais. Você tem fãs e helicópteras. O que você quer? O que eu não posso parar essa? Quem está morto? Quem é isso? Quem é isso? Após algum drama e até terror, nada melhor para terminar as minhas sugestões do que uma comédia francesa. O filme Descaradamente Infiéis marca o regresso de Sean Dujardin, o vencedor do Oscar 2012 para melhor ator. Mas agora, no papel não só de ator, mas também de realizador. Descaradamente Infiéis fala sobre a infidelidade masculina e as suas numerosas variações pelas perspectivas de sete realizadores. Agora vejam o trailer. Quem é isso? Não se fie com as aparentes. Eu te juro, não sei nada. Eu não sei quem é isso. Eu não sei quem é. Eu não sei quem é isso. Se você for sair todos os dias, é talvez um super romântico. Ou talvez você procura outra mulher de sua vida. Ou seja, em um mundo paralelo. Não, não, não. Mas você não disse que há uma outra que existe. Deux rios, dois quartos, uma cidade. Ou seja, como se você tinha uma espécie de identidade. Não, mas... Mas imagina, em dois horas perto, você teria pu estar com ela. Você teria pu estar lá. Claro. Como se você vinha do futuro e você não sabia. Não, não. Não, não. Não, não, não. Ei, mas só por fazer isso. Depois de alguns sustos e até de algumas risadas, a rubrica desta semana chega ao fim. Mas prometo-lhe que para a semana cá estarei com mais novidades da 7 e Marte. Não se esqueça, fique com a MVM, aproveite as pipocas e tenha boas sessões de cinema. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho